O motoqueiro não conseguiu parar na faixa de pedestre na pista central da avenida Pedro Miranda. Ele acabou batendo na traseira da caminhonete, que estava parada na faixa. O homem ficou na pista, aguardando a ambulância. No cruzamento da Lomas Valentinas com a Pedro Miranda, outro acidente. A ambulância do município de Capitão Poço, que conduzia uma criança prematura para a Santa Casa, passou no sinal vermelho e acabou sendo atingida por outro carro e capotou. Estou vindo aqui, o cara veio torado no carro e bateu a criança para a Santa Casa. Está levando a criança para a Santa Casa? Santa Casa. O que ela tinha? Prematura, nasceu hoje a criança. O carro dirigido pelo feirante Raimundo Antônio Silva, que também entrava no cruzamento, acabou atingindo na lateral da ambulância. O sinal estava aberto para mim e ele pegou, avançou o sinal. Vinha sem sirene ligada, só o giroflexo em cima, não deu conta, surgiu do nada. Quando ele surgiu, estava em cima, freiei, mas colidiu com ele. A criança e a tia dela foram levadas para a Santa Casa por uma viatura da polícia. A enfermeira ficou com ferimentos na perna e estava muito nervosa. O motorista da ambulância ficou com o braço machucado.